Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Guimangas. Pessoal, veja só como está o sítio Guimangas, município de Serro Corá, Rio Grande do Norte. Olha só a chuva que está vindo. Uma coisa maravilhosa. Olha só pessoal, chuva para todos os lados. Uma verdadeira riqueza pessoal. Muita chuva aqui no Rio Grande do Norte, Guimangas e Serro Corá. É a TV Guimangas mostrando para você o inverno aqui no nosso sertão nordestino. E olha só pessoal, como a natureza agradece. Tudo verdinho mesmo. Uma beleza. E a chuva chegou pessoal. Olha só quanta maravilha. Pois é pessoal, foi daqui a esse registro. Um abraço a todos. Por gentileza, se você gostou desse conteúdo, dá aquele joinha. Se você não foi inscrito no meu canal, por gentileza pessoal, dessa força. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus pessoal. Tchau. Tchau.